o bom dia pessoal vamos de btc na manhã desse sábado 11 de maio agora na Espanha meio-dia 47 no Brasil 747 da manhã gente a btc agulhou forte ontem chegou a bater na mínima 60.187 mas agora está acumulando numa sequência de fundos ascendentes que tem por centro gravitacional a sua própria ver o ap mensal e é assim que ela deve permanecer até o esgotamento no final de semana no diário segue vigente a nossa onda 4 a alça da nossa do nosso grande padrão xícara alça um padrão clássico da análise técnica de caráter é impulsivo ou seja de alta a btc na verdade rejeitou transpassar de baixo para cima a base da nuvem na confluência com a mediana do canal de keltner e agora parece que está desenhando uma subfigura triangularizada logo abaixo da da lower da da nuvem ali da da base da nuvem então é muito provável que isso aqui redunde numa acumulação que vai se estender por todo o final de semana e só deve estressar a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa que na verdade é uma a bandeira de alta ou a alça de um grande padrão xícara alça a lá pela segunda-feira durante o final de semana a gente deve ficar acumulando lá no seis horas tá muito clara essa acumulação aqui no cinco minutos a btc ontem respeitou como suporte essa antiga resistência aqui ó vocês vejam que a gente havia testado como resistência esse patamar de 60 mil e pouquinho naquele pumpzinho de três de maio depois recuou agora de três de três de foi o pump lá de três de maio no logo na madrugada de dois para três de maio aqui eu tô nos cinco minutos e agora nesse dump aqui ó a gente bateu 60 mil chegou a bater 60.187 e agora desde a btc tá desenhando aquela reguinha que é o chamado silêncio que precede um grande expor porque quando quando tá fortemente engolfada pela banda de ver o ap no intraday do dia anterior isso aqui costuma explodir para cima ou para baixo vamos ver se a btc explode para cima para estressar aqui de novo a base da nuvem na projeção que escalou para os quadrantes mais tópicos vai escalar para os quadrantes mais tópicos a partir de segunda-feira domingo aí a nuvem da vai tá um pouco pouco aqui recuada segunda-feira a nuvem sobe para o patamar de 65 mil que guarda coerência com a aresta superior dessa bandeira de alta linkando esses topos descendentes no semanal segue plenamente vigente a nossa onda quatro apesar de alguns cavaleiros do Apocalipse vaticinarem que a btc teria enveredado por um viés de baixa que vai buscar 51 depois 45 eu recebi uma tonelada de mensagens gente o que tá acontecendo se a gente olhar para o movimento é de acumulação e que acabou sendo sucedido por um pump que é o que aconteceu com Market Cap das altcoins nesse ciclo se a gente olhar para o movimento de de acumulação do ciclo 2021 depois que a gente venceu a acumulação vocês vejam que a gente catapultou da acumulação de 40 a 50 bi explodiu para 170 bi em agosto em agosto de 2020 fez um recuo exatamente como agora a gente acumulou no patamar de 400 500 bi explodiu para o patamar de 1.2 tri aí depois corrigiu aqui ele também corrigiu e explodiu para chegou a bater 160 bi e corrigiu para 126 bi depois buscaria num pump espasmódico o patamar de 1.7 tri aqui basicamente a gente explodiu até 1.2 tri corrigiu agora tá 989 bi e deve explodir para algo acima de 4 trilhões na minha leitura o target dessa desse nosso ciclo vai ficar entre 4 e 8 trilhões pode até esticar para 10 trilhões mas eu acho que isso vai ficar para o ciclo de 2028 para o hall pós-hallving de 2028 onde a própria btc vai estar valendo mais de um milhão de dólares e aí o Market Cap das altcoins vai caminhar facilmente para flipar todas as big techs somadas que estão estão ali estão ali entre 30 e 40 tri todas as big techs somadas serão flipadas ou seja terão os seus Market Caps transpassados pelo Market Cap das altcoins no próximo ciclo já que dados e riquezas não mais trafegarão por apps de um eo s da vida mas sim por depths por apps descentralizados rodando é num num maitinho na própria blockchain que a que o Wall Street tá lançando agora no drex brasileiro não vai se vai ser uma não vai ser uma um ecossistema descentralizado mas vai ser p2p do ponto de vista do usuário eu vou poder transferir minhas Petri 4 diretamente do meu publicados para o publicados da minha esposa Fernanda sem passar por uma XP ou seja a revolução vai acontecer nesse sentido e não se enganem boa parte dos ecossistemas que hoje valem ali poucos bilhões como Solana que tem um Market Cap ali avaliado em em alguns bilhões vão todos catapultar para trilhões porque não se enganem assim que as CBDCs e a tokenização de ativos do mundo trade-fi estiver full é operacional rodando full vai ser a realidade vai ser o seguinte boa parte desses ativos serão bloqueados por smart contracts nesses ecossistemas e tiram tromba SC Solana avalas e serão embrulhados em outros ecossistemas então o que que vai garantir esse rapid Petri 4 por exemplo ou rapid NVIDIA na rede avalas vai vai ser garantido por um steak da Petri 4 tokenizada no drex vai ser garantido por um steak das ações da NVIDIA ou da Apple ou da Google Alphabet totalmente tokenizadas na na blockchain dos players de Wall Street que foi lá que foi anunciado essa semana ou seja a inundação de liquidez nesses ecossistemas facilmente vai transformar esses atuais 90 bi bloqueados em todos os ambientes de finanças descentralizadas em 90 em 93 se a gente somar todas as ações de todas as bolsas do planeta dá bem mais de 100 trilhões isso aqui facilmente vai para 90 trilhões ou seja a gente tem muita gente tem as pessoas estão subestimando é a violência dessa pernada eu volto a reportar os senhores a necessidade de estarmos posicionados quem não sabe em qual altcoin se posicionar é só clicar no link abaixo gemas altcoin alert eu fiz um compende uma reunião das altcoins de maior potencial de valorização e a hora que a música parar porque vai parar vai bater 45 talvez 8 trilhões e depois vai corrigir forte a gente já vai ter realizado o nosso lucro muita gente é ganha muito dinheiro no mundo cripto eu conheço gente que ganhou dinheiro com doge com pep com com solana é e eu no último ciclo a solana bateu 200 e tal saiu de centavos bateu 200 e poucos dólares e muita gente acabou é não não realizando no momento certo e aí a solana despencou para 8 dólares ou seja é preciso saber realizar também o lucro no mundo cripto e a gente vai saber a hora exata de quando a música vai parar exatamente ali no gemas altcoin alert na seara geopolítica na seara fática primeiro com em base e vai lançar um comitê de ação política para apoiar os candidatos amigáveis a criptografia o Donald Trump começou essa guerra criptográfica numa entrevista dada durante essa semana ele fez uma sátira com o joe biden é o Donald Trump foi perguntado sobre as nfts envolvidas na sua campanha que foram lançadas com o tema da campanha e e assim o seu a proscripto gráfico que agora ele é um entusiasta criptográfico e quando perguntado sobre a regulação de os tablecoins ele ele ironicamente falou perguntem para o joe biden que provavelmente joe biden vai ver vai achar que aquilo veio da china tem que ser reprimido ou seja fazendo uma sátira com a com a com a com as recorrentes confusões do joe biden quando ele vai se quando ele vai tratar de qualquer assunto mas enfim o fato é que o Trump fez essa piada e agora isso tá na capa de todos os jornais inclusive tem um congressista democrata dizendo que a quantidade de americanos que estão expostos à criptografia vai transformar essa questão numa questão crucial nessas eleições e o departamento de justiça dos Estados Unidos nomeou um áudio mal uma empresa de auditoria Alliance risk para monitorar de perto a baile depois do acordo histórico de 4 bilhões e da confissão de culpa do CZ o mais icônico fundador da baile se não é um interventor é um uma consultoria de auditoria ou seja a administração da baile na US da baile na norte-americana continua sob o comando dos diretores nomeados pela hold é não é uma intervenção é só uma auditoria de fiscalização e a tokenização vai diz a tokenização de ativos do mundo trade vai desbloquear a interoperabilidade entre pagamentos investimentos empréstimos gente vocês não tem noção da facilidade com que empréstimos pagamentos tudo isso vai se desdobrar quando a gente puder é ver uma Petri 4 tokenizada na blockchain do Banco Central do Brasil o sujeito vai poder é pegar essa Petri 4 rodando em blockchain é fazer um steak bloquear num ecossistema a pode embrulhar em qualquer ecossistema pode fazer o steak na numa avalanche ou numa Solana ou no próprio Drex faz o bloqueio temporário faz o steak da Petri 4 e saca os recursos em dinheiro com os juros ali já previstos no smart contract que vai fazer o bloqueio o sujeito pode sacar em o SDT rodando na rede BSC em sol rodando na rede Solana ou ETH embrulhada na rede árbitro não importa qual o ativo que o sujeito resolva sacar ele vai sacar vai gastar depois ele vai lá paga o empréstimo pega as Petri 4 de volta para o public address dele que provavelmente na Drex vai ser o seu CPF enfim tudo vai fazer vai ser facilitado e outra expansão monetária vai ser muito mais brutal por conta dessa facilidade hoje seja o sujeito que tem 100 mil reais em em Petri 4 ou Vale 3 para ele conseguir um empréstimo dando como garantia essas ações é um verdadeiro é uma verdadeira jornada envolvendo um monte de intermediário isso vai ser facilitado e vai aumentar a expansão da base de empréstimos também vai ser bizarro e na seara geopolítica e finanças internacionais a Apple fechou um acordo com a OpenAI lembrando que a opa para colocar o chat GPT no iPhone lembrando que a OpenAI ela tem participação no seu capital social da Microsoft e o Bing da que é o buscador da Microsoft já é um braço né uma extensão da da Open da do chat GPT agora a Apple que investiu bilhões nos últimos meses para tentar criar sua própria interface de AI viu que o negócio não é tão simples assim e acabou cedendo e vai colocar o chat GPT no iPhone enfim é um esforço também para salvar as ações da Apple que emburacaram não por em direção a um buraco branco negro a Apple já fez uma recompra institucional de quase 480 bilhões meio trilhão de dólares eles já compraram em ações só que nada tá resolvendo a Apple segue caindo e o nunca se comprou tanto ouro pelos bancos centrais ocidentais e e também e também dos Bricks os dois lados estão comprando muito ouro é o os Bricks capitaneados por Índia e China é são os maiores compradores dessa dessa dentro desse frenesi de compra de ouro pelos bancos centrais e outra gente a maior parte das compras de ouro por bancos centrais não está sendo corretamente relatada principalmente pelo Banco Central russo e pelo Banco Central indiano gente isso é muito bom para btc porque há uma clara é correlação porque a btc já é considerado uma commodity e há uma correlação depois do do próximo halving que vai rolar em 2028 em que uma Bitcoin vai estar valendo um milhão de dólares o crescimento a expansão do market cap do ouro vai influenciar diretamente a expansão do market cap da btc essa correlação hoje não é tão clara mas é depois que a btc flipar o market cap da btc flipar o market cap do ouro todo ouro conhecido tá em 12 tri 13 tri só que o ouro é um é um ativo altamente inflacionário as pessoas associam o ouro como algo de extrema raridade o ouro gente se o preço sobe muito as mineradoras de ouro produzem muito mais ouro ao contrário do Bitcoin que é um ativo por natureza deflacionário é a última btc vai ser minerada em 2140 e a partir daí todas as private keys que forem perdidas ou o sujeito morreu não deixou a private que para ninguém simplesmente vai deflacionar o sistema e vai vai haver cada vez menos btc em circulação ao contrário da btc que é um ativo deflacionário ouro é um ativo altamente inflacionário ao contrário da crença popular e ainda na senhora geopolítica israel ordenou que mais civis evacuem imediatamente rafá porque os alvos dos terroristas do ramaz já foram identificados estão concentrados em áreas de alta de alta concentração populacional urbana em rafá enfim gente o mundo tá virado numa hecatombe nuclear literalmente a btc segue aqui tentando superar a mediana do canal de keltner na confluência com a base da nuvem se romper vai para 100 mil fácil e vai e aqui no gráfico do market cap das altcoins a gente viveu a acumulação em torno de 400 500 bi explodiu para 1.2 tri corrigiu no ciclo anterior a gente viveu a acumulação em torno de 40 50 bi explodiu para o patamar de 166 bi corrigiu para 124 bi depois foi até 1.7 tri aqui a gente tá repetindo o mesmo padrão comportamental apesar de que muita gente tá desembarcando eu ouso afirmar que esse pessoal vai voltar pagando muito mais caro e quem não quem não souber em quais altcoins se posicionar cliquem no gemas altcoin alert contido na descrição do vídeo abaixo daqui a pouco eu volto com bainance coin atom kuzama que perdeu os 30 dólares de novo a gix s dao e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco